Olá, eu sou a professora Luane Steffens e o nosso tema em pauta hoje é a audiência de conciliação e mediação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma ampla abertura à concepção de acesso à justiça. Se antes nós tínhamos uma concepção de acesso à justiça exclusivamente ligado ao acesso ao poder judiciário estatal, hoje essa concepção mudou, ela se ampliou, uma vez que quando a gente fala em acesso à justiça, a gente fala também em relação aos meios adequados de soluções de conflito, tais como mediação e a conciliação. Assim, o Código de Processo Civil de 2015, ele estimula a resolução dos conflitos por meio de solução consensual e essa solução consensual, ela pode se dar dentro do processo ou fora do processo. Hoje, o que nos interessa é a solução consensual endoprocessual, ou seja, aquela solução que acontece dentro do processo judicial. Pois bem, o CPC de 2015, ele trouxe no artigo 334 a audiência de conciliação e mediação. Essa audiência, de regra, ela deve obrigatoriamente ocorrer. Ela só não irá ocorrer em duas hipóteses. A primeira é se os direitos objeto do litígio não admitirem autocomposição, ou seja, tratarem-se de direitos indisponíveis, ou quando ambas as partes se manifestarem contrária à realização da audiência de conciliação e mediação. Nesse contexto, o Código de Processo Civil, ele teve como norte difundir uma cultura de pacificação por meio de um processo cooperativo, participativo e conciliatório, objetivando superar a nossa tão conhecida cultura do litígio e também a hiperjudicialização dos conflitos decorrentes do amplo acesso à justiça do século XX e XXI. Nesse contexto, o artigo 334, ele não apenas incentiva a solução consensual dos conflitos, como ele impõe também a obrigatoriedade da realização dessa audiência. Essa audiência de conciliação, ela já era prevista no Código de Processo Civil de 73, no artigo 331. Todavia, no Código de 73, não existia a obrigatoriedade. Então, a audiência de conciliação, ela se caracterizava como uma formalidade inútil, pode-se dizer, porque era uma pergunta vazia no início da audiência de instrução e julgamento. Nesse contexto, não havia um efetivo estímulo de dissolução consensual ou de conciliação. Já no CPC de 2015, ele já veio com outro escopo. A audiência de conciliação, ela passa a ser obrigatória, tendo em vista o viés de solução dos conflitos por meio da conciliação e de todos os outros princípios presentes no CPC de 2015. Cooperação, a busca de eficiência na realização do direito, o que a conciliação vem ao encontro da eficiência. Importante que só há dois casos em que a audiência não ocorrerá. Quando o direito for indisponível e quando ambas as partes se mostrarem contrárias à audiência. Se uma parte se mostrar contrária e a outra favorável, a audiência ocorre. Ela só não ocorre se ambas as partes forem contrárias à audiência de conciliação e julgamento. E um fato importante de se levar em conta é que o próprio parágrafo oitavo do artigo 334, ele estabelece uma sanção pelo não comparecimento da parte na audiência de conciliação e mediação. Toda vez que a parte não comparecer na audiência de conciliação ou mediação injustificadamente, ela é sancionada com multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Essa multa, ela é de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E essa multa é revertida em favor da União ou dos Estados. Deve ser referido que o Superior Tribunal de Justiça, ele tem confirmado a imposição dessas multas por ato atentatório à dignidade da justiça em face de um não comparecimento injustificado das partes na audiência de conciliação e mediação prevista no artigo 334 do CPC. Então, fiquem atentos ao artigo 334 do Código de Processo Civil. Um abraço e até a próxima!